Música Oi, cara de boi Ai, minhas orelhas Opa, tudo bom? Esse é um vídeo muito maravilhoso até porque Se você quer decorar a parede da sua casa Ou você quer ter um lugar para guardar o seu dinheiro Você tem que gastar dinheiro para ter um lugar para guardar o seu dinheiro Ou você quer ter um lugar super seguro para guardar os seus segredos também Para guardar dinheiro, segredos, fazer parede, etc Tudo isso você vai conseguir com cola quente Que coisa chocante, não é mesmo? Então já deixa o seu like embaixo do vídeo E se inscreve aqui no canal Música Se você acha que não dá para fazer nada muito elaborado com cola quente Você está muito enganado porque você está prestes a ver O melhor porta-bijuterias, anéis, colares, visseiras e coisas assim Da sua vida É muito Tumblr, muito imaginário Sabe qual é? Primeiro eu estou pegando uma folha e eu vou fazer um desenho de uma árvore seca Aquelas árvores que não tem folhas, assim, sabe? E eu começo desenhando assim, tipo reto Eu puxo lá de baixo E depois do ladinho eu vou fazendo os galhos Bem de boa, assim, ó Bem desimpedido Não precisa ficar aquela coisa reta, aquela coisa certa E aí eu peguei alguns araminhos desse daí E eu coloquei esse arame encaixando assim, ó, certinho Nessas linhas grandes Que são tipo o tronco da árvore, não os galhos E aí com o papel manteiga em cima Eu estou usando papel manteiga porque assim Na hora eu imaginei Hum, não vai grudar no papel manteiga Isso sempre funcionou e eu sempre usei Eu sempre indiquei para vocês Mas eu comprei um papel manteiga no mercado Que eu não sei a marca Porque se eu soubesse eu contava Que foi o ó do Borogodox Não funciona, as coisas grudam horrorosamente E é esse papel que eu vou usar todo esse vídeo Que me deu um rãs Mas tudo bem Vamos ignorar essa parte, tá? Só o fato do meu papel manteiga não estar funcionando Mas espero que o seu papel manteiga na sua casa funcione Então eu passo uma linha de cola quente Enquanto ela está quente aí Eu encaixo o arame em cima E depois eu venho passando mais cola quente Na hora que eu pintar eu não conseguir ver o arame, né? Pera aí Opa E aí eu faço todos os galhos principais ali Espero secar um pouquinho E aí com uma cola quente bem grossa Essa parte você não pode fazer fininho Porque se você fizer muito fino A cola vai ceder e vai abaixar e tudo mais Os galhinhos eu começo a fazer também bonitinho Mas vocês estão vendo que eu estou passando a minha cola quente assim, ó Loucamente Não está sendo assim aquela linha reta Aquela coisa que você precisa se preocupar Não Na verdade é até melhor que você não faça muito reto Porque essas fissuras que ficarem na cola quente Vai dar a impressão que é do galho mesmo Vai ficar mais realista Então eu faço Não economizem na cola nessa hora Quanto mais grossinho ele ficar Mais ele vai aguentar as suas joias um pouquinho mais pesadas Então eu passo bastante, bastante cola quente Faço todos os galhos E aí eu espero secar Depois que ele está bem seco Aí sim eu vou desgrudar tudo isso do papel manteiga Que no caso era para ser muito fácil na teoria Mas na prática foi ótimo Eu tive que deixar de molho na água para desgrudar todos os papéis Enfim, né? O importante é que desgrudamos Coloquei em cima de um papel que eu podia pintar E eu pintei com tinta em spray Eu estou usando essa prata aí Mas você pinta da cor que você quiser E se você não quiser usar tinta em spray Você pode usar tinta normal Só que aí eu não agarante Porque ela não vai soltar depois Ou descascar depois, né? Tinta em spray é um pouquinho mais segura Peguei esse vasinho pequenininho aí Que estava com uma outra decoração Vocês estão vendo que ele está com um pedacinho de cola quente ali E tudo mais Mas era o que eu tinha, né? Porque minha ideia não é sair comprando coisa para fazer vídeo Às vezes eu faço isso Mas a ideia é usar o que eu já tenho em casa E reaproveitar alguma decoração que eu já não queria mais E fazer uma coisa nova E aí com a ajuda de papel toalha Eu encaixei ali Deixei a minha árvore bem no meio Deixei o papel toalha ali Bem preenchido como se fosse a terra da minha árvore E em cima desse papel toalha Eu fiz uma camada bem gorda De cola quente Para ficar bem retinho Então eu passei cola quente Até cobrir todo o papel toalha Tanto na parte da frente Quanto na parte de trás Uma graminha bonitinha ali na minha árvore Bem delicada Enquanto a cola quente ainda estava molhada Eu joguei glitter prata também E ficou tipo um efeito muito legal E agora é só você esperar secar a sua árvore E pronto Você já pode começar a colocar os seus anéis As suas joias caríssimas De 300 bilhões de reais É um vulgo bijuteria, né? Enfim, aí cada um sabe dos seus cada qual, né? Mas foi assim que ficou a minha árvore Tumblr e bonitinha Tem várias outras ideias de árvores Que vocês podem usar para outras coisas Dá até para a gente fazer alguma coisa com luzes e etc Bem bonitinho Mas, né? Se vocês derem bastante joinha aqui embaixo desse vídeo E me pedirem bastante aqui nos comentários Que eu vou estar de olho Sim, 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 sim Eu faço para vocês Às vezes a gente quer conversar com as pessoas Se abrir, abrir o coração Falar alguma coisa assim muito secreta E acaba não dando certo, né? Que as pessoas vão lá e fofocam E espalham nossos segredos por aí Então a gente pensa assim Não, vamos compartilhar com o nosso querido diário Então eu vou fazer um diário com cola quente Olha que loucura Estou pegando essa agendinha aí pequenininha preta E nela eu vou começar a criar um diário Mas antes de começar a botar a cola quente em si Eu preciso fazer um molde Para ter noção do que eu vou fazer, né? Então eu faço duas riscas ali, ó E eu estou usando canetão mesmo Não se preocupe de usar a caneta Essas coisas assim Porque não vai aparecer no final E eu escrevo nessa parte O que eu quero que esteja escrito Eu pensei em colocar diário Mas eu falei, né? Aí eu pensei em colocar secrets Tipo Vitória Secrets Bonina Secrets Agora que eu tenho todo o meu molde E eu sei exatamente o que eu tenho que desenhar Eu venho com cola quente com muita calma Muita paciência Muito cuidado E escrevo Do jeito que fique o máximo legível possível Preenchi a linha também E agora eu começo a fazer a parte da decoração do meu diário Então eu começo fazendo bolinhas ali na parte de cima Com cuidado, com calma e paciência E aí eu faço bolinhas na parte de baixo Com cuidado, com calma e paciência E aí eu vou resolver fazer um zigue-zague Ah, eu achei meio difícil fazer um zigue-zague Aí eu falei, ó Vamos fazer linhas E aí eu fiz linhas daí pra baixo Mas é claro que você pode desenhar o que você quiser Tudo vai depender da sua paciência Do saco que você vai ter para fazer tudo isso E agora, o que eu faço? Bom, aí você espera secar E enquanto você espera secar Vamos fazer o fecho por diário De repente não pode deixar ele desprotegido desse jeito, né? Como se fosse um caderno Que qualquer um pode abrir e ler E outra pessoa no que Então eu vou criar um fecho Pra eu poder encaixar um cadeado A primeira coisa é no papel manteiga Que não funciona no caso Você fazer um quadradinho De cola quente Tô vendo que eu tô fazendo assim E enquanto ele tá molhado e quente ainda Eu dobro o papel manteiga em cima E dou uma esticadinha Como se eu estivesse esticando uma massa de pizza Beleza, eu separo lá Deixo secando E agora eu vou fazer a outra parte do fecho Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma gotinha oca Ó lá, tão vendo a gotinha? E aí do outro lado da gotinha Eu vou fazer uma outra gotinha Só que essa gotinha não vai ser oca Vai ser redondinha Espero secar Desgrudo, pelo menos tempo, né? Desgrudo aquele meu quadradinho Que eu tinha esticado Como se fosse uma massa de pizza E eu vou recortar ele com a tesoura Porque agora ele tá meio redondo, né? Eu vou deixar ele retangular Na verdade, mais ou menos retangular, né? Porque uma parte eu vou deixar quadrada E a outra parte eu vou deixar arredondada E aí eu dobro ele no meio E faço um buraquinho Esse buraquinho É pra aquela gotinha oca Poder entrar dentro Então na hora você dá uma conferida ali, ó De qual tamanho que você precisa Abrir esse buraquinho No meio do quadradinho Aquela parte da gotinha Eu vou fazer um esquema agora Eu vou pegar Botar ela dentro do papel manteiga E eu vou virar ela Porque as duas gotinhas Elas estão no mesmo plano, né? Se você olhar no horizontal As gotinhas estão no mesmo plano E eu preciso torcer essa gotinha Eu viro ela E eu passo pro ferro Pra ele ficar do outro lado Encaixei dentro Beleza, serviu Agora na parte de dentro Na parte da capa mesmo Só que dentro Eu vou colar na frente O quadradinho Com a parte do buraquinho Virada pra fora Vão vendo aí? Desse jeito aí E aí eu vou fechar o caderno Vou ver a medida tudo certinho E eu vou colar a parte da gotinha Que eu passei com o ferro Na hora de fechar Você tem que conseguir Passar a gotinha oca Dentro do buraquinho Da outra gotinha Pra você conseguir encaixar O seu cadeado depois Virei a minha agendinha pra baixo Pintei com tinta e spray Eu pintei de dourado Dessa vez Porque os meus segredos Valeu Aquela vez não Mentira, era só porque Era o que eu tinha mesmo Como eu já tinha feito Árvore prata Eu falei, os meus dourados Eu achei que ia ficar bonitinho E aí, até ontem Eu tinha um cadeado Muito gracinha Muito dourado Que eu nunca tinha usado em nada E eu falei, um dia usarei E hoje eu pensei Cara, eu vou super usar Aquele cadeado Que eu nunca tinha usado pra nada E aí eu perdi o cadeado É simples assim Quando a gente não precisa Ele tá lá Quando a gente precisa Os duendes roubam Mas aí você finge Que tem um cadeado E você vai passar o seu cadeado Dentro dessa gotinha E você vai poder trancar Os seus segredos Assim, ó Com toda a segurança do mundo Vai comendo Se alguém quiser ler Vai meio que conseguir Mas aí você guarda O seu diário Com todo o carinho Bem escondido Embaixo do colchão Fica a dica Essa ideia é muito fácil Eu nem vou contar O que que é agora Por mais que eu imagino Que já esteja no título Antes de ter começado Esse item, né Mas tudo bem Eu vou pegar O bastão da cola quente Aquele bastão Que você encaixa Dentro da cola quente, sabe E eu vou cortar Dois tirinhas Do mesmo tamanho Meio compridinhas Assim, ó Tem que ser mais ou menos Uma medida de três dedos E aí eu vou cortar Uma outra tirinha Só que dessa vez bem menor As duas tirinhas Que eu cortei do mesmo tamanho Eu vou passar uma cola quente E vou grudar uma na outra Desse jeito Como se fosse uma jangadinha E a cola quente Que eu cortei menorzinha Que deu mais ou menos Dois dedos Eu vou fazer um buraco Dentro dela E pra fazer do jeito fácil Eu peguei uma chave Philips Hum, olha só que pessoa Entendida, né Dos material de construção E eu vou esquentar ela bem Pra eu conseguir fazer O buraquinho de boa Esquento numa vela E aí eu vou rosqueando A parte redondinha Da minha cola quente E aí eu passo a cola quente Embaixo E grudo ela bem no meinho Assim, virada pra cima E aí você pensa Decorar bonitinho Pintei com o título spray dourado Também porque é chique Uma jahara E aí quando você estiver Escrevendo, fazendo alguma coisa Você pode encaixar Na sua caneta ali Você tem um porta-canetas E você pode fazer também Várias jagadinhas Com vários buraquinhos E fazer um porta-canetas Múltiplos Aí ó Fica a dica, né Lá estou eu Feliz e maravilhosa Com o meu rolo de papel manteiga Eu abro ali O meu papel manteiga Bonitinho Deixo ele lá Com o rolo ainda E aí lá dentro do papel manteiga Eu vou grudar com uma fita E eu vou colocar Alguns tubos de cola quente Que não foram colocados Dentro da cola quente Então eu coloco ali Na verdade são Dois tubos e meio Que eu estou usando Só que eu cortei eles no meio Pra eles ficarem mais redondinhos Se eu colocar esticado Não vai dar certo E aí eu fecho O papel manteiga Em cima desses rolos Prendo também com a fita ali E aí eu vou começar a passar Como se eu estivesse passando Uma camisa Só que antes de começar A passar com o ferro Vocês estão vendo Que ele está com o vapor ligado Desliga o vapor Porque não precisa de vapor agora Vai só atrapalhar E aí você começa A passar tudo isso É, com muita paciência Os tubos de cola quente Vão começar a derreter E você vai começar a ver Que ele vai se esticar E se espichar Pelo seu papel manteiga E você vai passar ele Até ele estar bem fininho Praticamente como se fosse Uma folha de cola quente Depois disso é só você Desgrudar o seu papel manteiga Que foi muito difícil pra mim Eu tenho que admitir Eu acho que vou comprar Aqui esse papel manteiga marrom Que eu acho que deve funcionar Melhor do que esse branco E aí eu desgrudei Vocês estão vendo Que ele está com uns vincos ainda A minha folha de cola quente E está com umas partes Que está com papel ainda Mas tudo bem pra mim Tudo bem É, eu achei que ficou Até um detalhe legal Achei que ficou bacana É, e o importante é que a dica É tão boa Tão maravilhosa Que isso não vai atrapalhar em nada Beleza, se esperei secar Tem a minha folha ali Agora eu preciso desenhar um quadrado E como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar um molde Por isso eu peguei esse caderno Pequenininho ali E desenhei esse quadradinho aí Bonitinho, usando um lápis de cor E eu vou recortar esse papel Como se eu estivesse fazendo Uma folha A4 de cola quente Beleza, agora ele vai ficar assim Esse retângulo E aí eu vou dobrar o retângulo Em três partes Pra fazer um cálculo Mais ou menos de como seria A terceira parte do meu retângulo Que é a parte de cima Eu vou deixar arredondada Que vai ser a tampa da minha carteira Eu não sei se fala tampa Vai ser o fecho da minha carteira Gostei Beleza, eu tenho todo o molde Da carteira que eu quero que fique Agora eu vou pegar E vou redobrar em três partes de novo Então eu vou passar uma colinha quente ali Vou dobrar ele pra cima Deixando a parte da tampa Eu vou ser só um pouquinho de cola quente Só pra deixar firme mesmo E aí eu dobro o papel manteiga pra dentro E começa a passar a lateral Da minha carteira com o ferro Assim vai derreter de novo A cola quente E vai grudar uma na outra E vai fechar a minha carteira De cola quente Não tem problema Na hora que você abrir Ele vai estar desse jeito Não vai estar muito certinho Mas aí você vai pegar a tesoura E vai cortar retinho E agora é só você fechar Eu tô usando um velcro ali ó Pra deixar o fecho bem bonitinho Grudei o velcro na parte da tampa Grudei o velcro na parte de baixo Agora que eu te ensinei o básico Que eu mostrei pra você Como fazer uma carteira de cola quente bem legal Aí você vai ter que usar a sua criatividade Fazer do jeitinho que você quiser Personalizadinha pra você Porque essa é a graça né Da gente fazer um DIY É você conseguir transformar algo Talvez se você comprasse Não seria algo que seria tanto a sua cara Mas você conseguir fazer Do jeitinho que você gosta Ai olha que momento filosófico né Vamos pro próximo vídeo Eu sempre sonhei em ter uma casa Com aquelas paredes Cheias de detalhes Que eles chamam de grafiato Sei lá Mas é muito caro né Às vezes a gente não tem dinheiro Pra contratar uma pessoa especializada Então eu vou te ensinar Um macete bem legal Eu tô usando um rolo desse daí Que não é rolo de pintar Na verdade é um rolo de ticapizza Só que um pouquinho diferente Mas você pode usar o rolo de pintar também É só você tirar aquela parte do tecido E reutilizar esse rolo aí E aí no rolinho de cola quente Eu tô passando tipo assim Vai e vem Zig zack Tipo tic 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 Tipo tic 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 Espero secar Viro do outro lado E passo o zig zack Tic 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 E aí você espera secar bem E agora é só você pegar a sua parede Passar a massa corrida nela E passar o rolinho de cima pra baixo Vai formar um desenho bem legal Vai ficar bem profissional É claro que eu não tenho uma parede aqui agora Pra mostrar pra vocês o efeito que vai ficar Vocês vão ter que acreditar em mim E também como a cola quente É uma coisa bem de boa Assim você pode fazer o desenho que você quiser E dar a textura que você quiser Pra sua parede Ou até pra sua massa de pintar também Você que sabe também né Tchau All because of you, you, you Did you think I'd forgive? Forget it All because of you, you, you It'll be clearer in a second All because of you All because of you Oh 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 oh